O Culinário em Casa de hoje vai compartilhar com vocês a receita de bolo de banana caramelizado. E para você que ainda não é inscrito no nosso canal, clique aqui embaixo, se inscreve no nosso canal e já deixa o seu joinha para a gente. E para a receita de hoje nós vamos precisar de 3 ovos, 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina, 1 xícara de 300 ml de leite, 1 xícara de açúcar, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de sopa de amido de milho, 1 colher de sopa de fermento em pó, 3 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de chá de canela em pó. A gente vai fazer essa mistura aqui para colocar sobre o bolo. A gente vai precisar também de uma forma caramelizada com calda de pudim. A receita desta calda já está aqui na descrição do nosso vídeo, é só você clicar. E bananas, a gente vai precisar de 6 bananas cortadas em rodelinhas. Você pode cortar elas em fatias também, mas eu acho mais bonito, assim a sua torta vai ficar bem mais bonita. A banana, gente, a gente usa a banana nanica, porque as outras bananas não fica bom. Então a gente vai utilizar 6 bananas nanica para fazer a torta de banana. Lembrando que a receita da calda já está aqui na descrição do vídeo. Então vamos ao preparo, vamos preparar a massa do bolo. No liquidificador nós vamos colocar todos os ingredientes, menos a canela e o açúcar. Primeiro, 3 ovos, a manteiga, o leite, o açúcar. Agora a gente vai dar uma misturadinha para depois colocar a farinha de trigo. Misturou, nós vamos colocar a farinha de trigo. E o amido de milho. Vamos bater para misturar também. Não precisa bater muito, só para misturar. Vamos bater para misturar. Vamos bater para misturar. Vamos bater para misturar. Então, vamos bater para misturar. Vamos bater para misturar e misturar trên, conscientela de trigo. Nós vamos bater para misturar schaut a pat café ou até um ac táodelbág. Misturou, a gente vai colocar o fermento em pó. Vamos também bater só para misturar. Prontinho, já misturamos com uma massa bem bonita. Agora nós vamos colocar aqui sobre as bananas. Agora nós vamos levar ao forno, já está pré-aquecido, já tem 5 minutos, na temperatura de 180 graus. No meu forno, leva meia hora para assar, tá bom gente? Vamos lá. 30 minutos depois, o bolo já está pronto, já terminou de assar e agora eu vou polvilhar o açúcar com a canela por cima. Aí você polvilhar a gosto. Está prontinho o nosso bolo, agora a gente vai desenformar ele ainda morno, para que ele solte com mais facilidade da forma. Vamos lá. Aí ficou lindo, gente, o bolo. Agora eu vou cortar aqui para você ver como fica macio esse bolo de banana. E esse pedaço de bolo de banana eu quero oferecer para a nossa amiga aqui do Culinária em Casa, Vanusa Silva. Vanusa Silva, faz esse bolo aí que o pessoal vai adorar. E a pitadinha do evangelho de hoje diz assim. Tu que me fizeste ver muitas angústias e males, voltará a dar-me vida e de novo me levantarás dos abismos da terra. Aumentarás minha grandeza e voltarás a me consolar. Salmos 70, 20 e 21. Deus tem um propósito em nossas vidas. Beijos, muito obrigada e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.